Estou prestes a me tornar professora. Eu sempre ficava me perguntando, será que eu consigo? Será que eu consigo ensinar? Será que eu vou ficar nervosa em não saber? Será que eles vão corrigir? E eu não conseguia ver eu professora, assim, até aquele momento, né? Eu percebi que eu precisava me preparar muito. Enfim, eu pesquisei bastante para conseguir montar a minha aula. Porque olhando eu fui assim, cara, alguma coisa eu sei e alguma coisa eu vou conseguir ensinar. Eu vou conseguir. Eu aprendi isso durante muito tempo da minha vida. Eu estou pronta para ensinar. Tá, eu montei a minha aula e, assim, assim, fui falando as coisas que eu iria falar para a turma no espelho, assim, para ver se eu tinha confiança. Eu parecia ter credibilidade, né? Aí eu tomei mais confiança, assim, mas a confiança, ela vai até o momento de tu dar aula. Dar aula no cursinho popular é ter o privilégio e a responsabilidade de lidar todos os dias com os sonhos de muitas pessoas. E aí eu fiquei ali gaguejando, meio tentando falar, meio tentando fazer alguma coisa. O que aconteceu nessa minha primeira aula? Mudei minha estratégia, mas aí percebi que perdi a atenção deles. Ação ficou um caos. E aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer na minha próxima aula, né? Tipo, parecia que cada passo que eu dava, ficar mais difícil de dar o próximo, sabe? Você pode planejar e tal, mas vão ter coisas que vão acontecer e não depende de você. Então, Câmia, fiquei mesmo pensando, olha só, por que que tu não divide isso com os outros professores? O que que tu acha? É muito difícil a gente compartilhar com o outro o que que a gente sente, o que que tá acontecendo na nossa vida. Então é difícil a gente tomar a atitude de pedir ajuda pra alguém. A gente trocando, todo mundo conseguiu passar pelas dificuldades com mais possibilidade. Quando você troca com alguém, você já vai ter muito mais experiência, né? Eu não tenho mais essa de, eu tenho que saber tudo. Se eu não sei fazer isso, eu pergunto pra alguém e aí eu volto com uma ideia melhor. Ou às vezes até os próprios alunos te dão ideias melhores. Então eu acho que você se sente muito mais forte, muito mais competente também. Aí eu fiquei bem mais animada pra continuar tudo, assim, nesse nível. Eu peguei mais confiança em mim. A hora que eu chego lá pra dar aula, a hora que eu vim pra dar aula, assim, eu vejo as pessoas lá, as pessoas vão participando e tu fica mais com vontade de dar aula. No final, você fica com muito mais energia do que quando você tinha acabado de chegar lá. No começo eu tive muito medo. Mas quando eu percebi que a jornada de me tornar professora não precisava ser feita sozinha, tudo mudou.